Então, a pergunta da Beatriz Nunes foi o seguinte, eu gostaria que as aulas ensinassem como lidar com pessoas insanas dentro de casa. Você está vivendo isso? Vivendo com alguma convivência difícil, né? É lidar com gente sem respeito ao próximo. Então, a Beatriz deve estar vivendo, é uma coisa muito comum nessa pandemia, ela está vivendo um drama, ela está vivendo um grande desafio, certamente familiar, onde ela está vivendo com pessoas insanas, na palavra, não sei se é família, ela não deixa claro, ou se é um amigo, ou se é um marido, enfim, não sei. Não sei lidar com gente sem respeito ao próximo, né? Então, gente, realmente, os desafios de relacionamento, todos nós vivemos, porque a vida é feita, né? A vida é feita de relacionamentos, é através dos relacionamentos que a gente cresce, que a gente evolui. Eu costumo dizer, né? Eu costumo dizer, né? Pela minha experiência de vida, que nós atraímos para a nossa vida as pessoas certas para a gente evoluir. Às vezes, né? Essas pessoas são ambientes muito densos, são ambientes muitos, ambientes muitos traumáticos, né? Ambientes muito traumáticos, então, a grande questão é como a gente tirar o aprendizado disso, tá? Então, muitas vezes, essas pessoas são nossos verdadeiros mestres, porque elas nos empurram, criam uma situação de desconforto tão grande, né? Que elas nos empurram para crescer, para mudar de vida, para mudar de lugar, para fazer alguma mudança na vida, porque nossa vida está infernal. E muitas vezes, isso nasce dos nossos próprios padrões, do nosso próprio estresse, né? Nasce das dificuldades que nós tivemos com os nossos pais. Então, eu costumo dizer sempre às pessoas, ora, busca se reconciliar com seus pais, busca tomar os seus pais, resolve primeiro as questões na relação com seus pais, que isso vai abrir as portas para que você seja uma pessoa de mais sucesso na vida, para que você seja uma pessoa com mais equilíbrio emocional. Então, sem o apoio dos pais, né? Se você não trata bem os seus pais, se você não respeita bem, se você não respeita os seus pais, então é possível que a vida não vá te respeitar também. Então, é muito comum acontecer isso. Então, a primeira coisa, eu sei que relações com pais não é, né? Não é, é muitas vezes desafiadoras, né? E é importante dizer que a comunidade, gente, o investimento da comunidade é para um ano, viu? É um ano de acompanhamento, tá? Então, é um ano de acompanhamento que vocês têm ali todo mês, a gente tem aulas. Na verdade, você está fazendo um investimento para um acompanhamento, uma mini-mentoria comigo durante um ano. E ali, junto com as pessoas, a gente tem uma troca de aprendizado também, tá? Então, só para esclarecer, porque a Edelene está colocando agora que, infelizmente, não pode agora. Então, os relacionamentos, eles provocam em nós a oportunidade de evoluir. Então, Beatriz, por mais difícil que esteja sendo a situação que você está vivendo agora, que você procure ver qual é o aprendizado que essa situação está vivendo. Ou seja, essa situação está te empurrando para onde? Essa situação está provocando você a evoluir em que sentido? Que parte sua está estressada que está se sentindo provocada por essa pessoa? Então, é uma forma de você olhar para as suas sombras, é uma forma de você olhar para as suas feridas, e você olhar para esse contexto de, digamos assim, que está tirando você, mexendo com a sua zona de conforto, ver de que forma você pode crescer, né? De que forma você possa crescer para evoluir, sem dúvida. Então, essa é a dica que eu dou para todos vocês, certamente, nesse momento, muitas pessoas estão passando por muitas dificuldades, e é muito importante que a gente, que a gente assuma a responsabilidade pela nossa vida. Perceba que tudo que a gente está vivendo hoje, na verdade, é um reflexo daquilo que nós plantamos. Nós estamos colhendo aquilo que nós acreditamos. Então, nós precisamos mudar os nossos programas, ou seja, evoluir, nós precisamos melhorar como seres humanos, porque à medida que a gente evolui, à medida que a gente cresce, à medida que a gente se cuida também, nós estamos fazendo, criando as melhores condições para nós mesmos. A Vânia está perguntando aqui sobre a auto-hemoterapia. A auto-hemoterapia é um método de você tirar o seu próprio sangue e aplicar na musculatura. Eu já usei isso várias vezes, em algum momento, como pesquisador, como cientista. Já utilizei, já indiquei para várias pessoas, inclusive da minha família. Então, é uma forma de você aumentar também sua imunidade drasticamente. Os macrófagos chegam a aumentar cinco vezes mais o número de macrófagos, que são células do sistema imune. Então, é uma metodologia também natural que você pode fazer, pode fazer o uso. Então, como eu não tomo medicamentos químicos, tudo que é medicina natural, muitas delas eu conheço, já fez uso como auto-hemoterapia, que eu recomendo demais para inflamações, para inúmeras doenças. Tem muitos trabalhos mostrando a importância aqui. Em Recife mesmo, tem um médico que trabalhava no SUS, que utilizou, fez resultados importantíssimos, mas foi punido depois pela Associação Brasileira de Medicina, que todos que trabalham com curas naturais, eles são muito vinculados à indústria farmacêutica, então essas coisas não prosperam.